Que esse é o canal do Kantoche, vocês já sabem, o que vocês não sabem é que estamos com uma nova meta de bater 300 mil inscritos aqui no canal. Então mano, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveitem o vídeo, valeu! Eu venho o olho até em rima dentro do poção, sou f*** de novo, na moral tá goando quando vai nascer um ovo. Você falou que eu sou velho, valeu rapaz, só tu rima quando você ainda tava no saco do teu pai. Nossa. Boa tarde Sobete. Que esculacho, que esculacho, irmão. Isso agora eu já nasci e na sua cara andando, vai coberto. Nossa. Que esculacho, truta. Que esculpa. Não. Go! 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 Ah, não! Ah, não! Sabe por quê? Aqui mesmo você vai se lascar Nem preciso desse verso aqui, mano, pra ganhar Porque sabe que aqui Você veio pra apanhar E hoje na sua mente sei que só bug vai dar Falou da minha irmã e tentou Me desmerecer só porque você quis E eu não tava afim de te comer Nossa! A gente tinha que apanhar o bagulho Ó, mano, os caras vêm falar de respeito E não sei o quê Toda hora eu tô me sentando na batalha Então já que tá sujeito homem, vamo aí você agora Salve, meu mano D.K. Obrigado pelo Prime aí, meu cria Já sabe das regras, né? Eu tenho uma boa e um filho em você, tem o quê? Eu tenho uma boa de barca Fala da minha vida quando me assusta tu pra cá A humildade vai se... Eu não esperava isso de você Você disse que tem um filho, pode crer Engraçado que na escola vão chamar ele de fila da f*** Ele não vai poder responder Eu grito Rio de Janeiro e as ideias se infame Eu vou pro Rio e faço história São Paulo não me chamam Não é? Quando é dupla cês nunca me escolhem Depois que eu arrebento Você quer vim da morte? Ei, sabe por que que São Paulo nunca te chama? Cê não é a preta de quebrada, cê é só a preta que faz drama Tem que fechar um conceito Nesse chamado não tem o respeito Que f*** Nossa Sim Sim Muito bom Sim 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 Não, 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 não. Ai, caralho Nossa Nossa Esse dia foi foda também Mano, esse bagulho foi foda Por isso que a rima tá tão falhada Sem disciplina, minha mãe parceira o sagrada Sua ideia aqui é toda Respeita mais a coroa que ela já tá morta Nossa Ai, mano, nunca vi o Thiago tão sem graça acontecer esse dia, mano Como que ele ia saber, né, mano? Pô, é uma situação que a vida te joga pra você tirar algum aprendizado, mano É terceiro, meu colega, eu chego de assalto Você perdeu desde quando tu botou o pé no pau Com o menor que tu é ligado, a rima pouco importa Tu é fraco pra c***, meu mano, essa derrota Pintou o cabelo, meu parceiro, teu dia chegou Mas a sua rima, meu mano, é empolô Bagulho é muito doido, mano, deixa eu te explicar Vem comigo que o pau vai dourar Se eu perder, eu mudo de nome, hein Se eu perder, eu mudo de nome Só pra ver, é assim que vai É assim que vai, é assim que vai Aí Eu vou ganhar ou perder Continuo sendo ninguém Se ganhar de mim ou não Você vai ser ninguém também Aí, consegue ver, meu mano Agora o que chegou bolado nessa rima Já tá te matando Que adianta usar a rima do Johnny Bate de frente, tenta ganhar Aí vira o sujeito homem Não é cavaleiro, tio Vê se dá uma trégua Você tem mais pra cavalo Que aquela mina lá é uma égua Cê, nada a ver Ele nem falou da minha mina Falou de mina nenhuma Aquila mina era uma égua A sua não Mas cê é um puta de um otário Aê Sai vendo, meu mano Que cê não é bom Eu não pego dragão É referência Eu curto dragão Você não teve resposta Se ajoelhe Cê é tão feio Que o bicho papão Conta a sua história Pro filho dele Tá ligado? Então o moleque Vê se me entende Que eu vou seguir mandando assim Pra tu sair da frente É verdade Concordo com você Nesse caminho Eu sou o bicho papão Assustem-me esse fofinho Aê É o que tu faria Mas cê tá martelando nessa tecla Qual foi? Quando cê era criança Comia seu primo E ainda brincava de boneca Você que tá falando Da sua intimidade Procura um psicólogo E para com essa Dessa viadagem Isso aqui é improvisado Eu comia meu primo E teu tio te comeu Aí tu ficou sequelado Eu comia meu primo É foda Eu comia meu primo Que isso mano Que isso Que maria Vai cê tá martelando Nessa tecla Qual foi Quando cê era pequeno Cê comia seu primo E ainda brincava de boneca Você que tá falando Da sua intimidade Procura um psicólogo E para com essa Dessa viadagem Não é de viadagem não Isso aqui é improvisado Eu comia meu primo E teu tio te comeu Aí tu ficou sequelado Pride Eu não namoro Pra ficar brincado Cê tá bobo Até porque eu namoro Com ela É pra curtir Em dobro Diferente de você Que você é vacilão A mãe dele Chegou com a espada De São Jorge na mão Oh 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 Mas isso mesmo Como que eu explico Eu proceder Com a mina Que cê pegou No baile São Jorge Aqui é você E aí Vai se Pra lá Cê tá ligado Que eu faço Freestyle agora Pra improvisar As coisas que cê tá falando Para de ser Aos minutos atrás Disse que eu era Comprometido Sinceramente Mano Cê sabe Que eu proceder Fica inventando mentira Quem vai apanhar de vassoura É você Eu sou insano Comprometido Mas os parças Sempre passam pano E aí Vai se Pela Porque isso é Pateria Pouca de ideia Caralho Caralho Mano Os parceiros Sempre passam pano Perdiu a batalha E levou um problema Pra casa Né Truta Eu me pra aldeia Eu esperava mais de você Meu camarada Pra mim Sem ter muito nome E pra quem Não manda improvisada Você fez o teu nome Não morro Microfones E mais não Mano Responde a minha gêmea Igual sujeito ex Você não tá esperando nada Que você não é nada forte Gritaram porque Sai de fora Gritaram até Pro seu suporte Eles não querem Vem me sair da casa Querem ver bagulho novo Você só ganhou Porque tá com pano De baba Só porque eu sou Favozinho Por isso que eles Não tão gritando Meu malu A menina fica puta Aqui Ela fica puta Com o Leozinho Ela fica muito brava Com o Leozinho Olha aqui Nossa Nossa Vídeão 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 Vídeo foda Vídeo foda Vídeo foda Caralho Que vídeo bom Vídeo foda Ele só gosta dos bagulho aumentativo que é grandão Ai mano, aprendi uma coisa contra a homofobia, PTKzinho tem repúdio Você quer mesmo vingastar a sua cabeça que parece mais um microfone de estúdio Todo estufadão, pega sua visão mano, você vai entender Sua cabeça e com o microfone do estúdio, daqui a pouco o DJ canta em você Todo estufadão Perante essa rima vagabundo se prepara de novo no meu tativo Se não tem homofobia eu duvido você sair daqui e dar um beijo no cara Faz barulho aí que comeu a irmã do Drekka Que coisa idiota, revendo meu rap, tá na garganta, tá ligado aí Canta no momento, faz barulho que é a largadeira, eu me defendo balançando a bunda E tu tá com a lona balançando a bunda sua espadinha que não funciona Por isso que é a parada que tá belanca Por isso Fael que você é uma pessoa Só funciona com mulher gostosa Não funciona com a Lia Porque eu não ando praticando zoofilia Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae 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 Tem que falar, me diz aqui, se alguém aí tira a mão pra poder transar? A bagulho, eu falo pra você, o bagulho é transcedor Começa agora, eu vou explicar Hoje eu quebro a antena e é claro que a sua bebê vai sair do ar Ei, será que você tá me entendendo? Mano, te explico, agora na batalha Pois a linha chega, agora surpreendendo Mostrando pra você que vocês duas a batalha Mano, você quebra antena, só que você é minha freguesa Pô, que rima bola quando eu ouvi da primeira vez Tá ligado, mano, que eu sigo agora nessa disciplina Vocês tão aqui por like Hoje... Como ditando por like, já tem o meu nome no improvisado Como é que eu colhei na batalha por like Se troco elegeu, eu fui convidado Olha só, tá ligado? Você vem rimando atrás de volta Você deveria tá agradecendo por eu tá vindo aqui Fortalecer um hip hop Você tá vivo nesse proceder Você colou aqui, esqueceu o dente SP Uouuuuuh 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 Uouuuuh Uouuuuh Ei, ei, ei Mas nossa batalha, meu mano Eu te rechego pra te abacalhar Eu sou o Johnny Faz silêncio pra eu rimar Agora aqui, na nossa batalha Você sai, nem vou te responder Tatis aqui do Paraguai Ai, caralho. Esse aqui é o MC Johnny, pé de silêncio pra rimar. Quem lembra do Orochi de 2016, com essa rima vai compactuar. Eu sou só o MC Paião do Catarina. Aqui tem vários parceiros, mas fala Johnny, rei do tanque é quem ganhou a batalha, eu quem se destaca hoje em dia. E aqui agora minha rima já anula, quantas rimas você tem? Cadê seu trabalho na rua? Caralho. Minha rima é bela, vai encontrar com o capeta? Como assim? Vai encontrar com o povo é bela? Isso é normal, você sabe que nessa batalha eu não levanto a fial. Mas pô, na rima tu não é frequente, te fala, tu é mais feia pessoalmente. Ai, vai tomar no cu. Eu te venho atropelando e aqui não vai parando. Ele não fala loirota, o bagulho aqui é cabuloso, mas na batalha você que é um mentiroso. Aí irmão, a sua rima é muito fraca, não tenta peitar comigo que essas ideias é opaca. Ele não fala loirota e ele que é um mentiroso. Você começou a rimar agora porque acho que você tá meio nervoso aí. Pode respirar porque aqui nós só vamos rimar, nós não vamos te machar. Eu não queria tirar esse trocadilho forçado, seno é obeso, mais forçado do que minha vó com o intestino preso. Você falou de cadeia, rima o Kant manda. FCT, a primeira rima o Kant comanda, moro? Tudo já pega a retação, isso daqui é sem cal, eu te monto minha facção. Então você é o Cirilo que não sabe fazer rima, o Krau que toma bota da Maresia e você da Maria Joagina. Olha os caras falando de várias mulheres. Como é que eu vou me intrometer nesse assunto? Vou ter que ficar de fora, sabe como é que é? Na moral, tá de bobeira? Você pra beijar a mulher você tem que subir em três cadeiras. Ae, ae, é tipo assim, falcatrua, eu subi em três cadeiras e a mulher que eu peguei foi a sua. Ae, 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 agora eu vou te responder da Maresia, observa o look, e você que tomar pavoro pra ela lá no Facebook. Eu nem lembro disso. Demorou, ele falou. Mulher não dá pra falar, nisso eu não tô junto. É claro que você não fala de mulher, você não entende do assunto. Ae, ae, ae. Você também foi no Facebook, agora você é pivete, você força humildade pra ser elogiado de humilde na internet. Hi, hi, hi. O que é o meu? Ai, cara. eu vou te perguntar em inglês, don't you high, don't you hang? resse o qual, Rodrigo? Você vai lançar a frangão de onde te fly, de onde te hit Fala, meu mano, Caio Pirra, oito meses, obrigado pelo praia, meu cria, tamo junto. Alguém dá um sume pro Lipe aí pra mim. Vai, pega. O negócio tá saindo demais aí, né? O que eu falo na simplicidade? Pô, Salvador, você fala que o Mike é feio, é uma f*** de sacanagem. Eu ouvi um local e rapaziada do fundo, vocês tão escutando minha voz? A cara que sim, pô, eu tô na mó fome. Qual foi, Big Mike? Faz uma sopa pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho. Aí é f***, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caralho, que vídeo engraçado, mano. Esse canal sempre faz uns vídeos bons, né, mano? Tchau.